Música Música tá gravando, mano, tá gravando aqui Beleza? Salve, vídeo do Kaneki Que quem fala é o Zemiro O Jers tá de rato O Jers tá de rato Combei um cara aqui, ó Cara, eu quase morri Vou colocar atrás de alguém aqui Vou matar o Geogenes que eu quero 7, mano Pegar esse cara aqui Ele tá correndo atrás de mim Eu sei, eu tô com o pod de força, mano Evelou, ele não vai regenerar, não Eita, Kaneki! Os cara tá tudo nevinho, mano Você é louco Vou esconder Vou esconder também Mateus Geogenes Sobe aqui, ó Kaneki, sobe aqui, ó Só pensar com o Marcel ali, ó O Marcel tá lá em cima Vem aqui, Kaneki Vem aqui, Kaneki Vem aqui, Kaneki Vem aqui, Kaneki Só atrás, só atrás, Kaneki Não é pra aqui, Kaneki Eu não tem como, velho Só pra mim ir pra ver aqui, depois eu te devolvo Me dá duas capes aí, ó Uma quer dizer Ó o outro ali de hacker, mano O Doug, não sei o que lá Dá uma capa aí, Panco Tem duas só, mano Tá nem quem me dá uma capa Ixi Não sei quem é a tu Cadê o Cis Cadê o Cis? Cadê você, pra ele tentar te achar aqui Tu pega a árvore de bloco de gelas Ah, tô firme, bugou deserto Tá to e meia agora Tá to e meia agora Aqui, Kaneki, aqui ó, aqui ó Aqui, ó Olha pra trás Pera, mano Pera, mano Tá atrás desse cara Pera Ficou um bug nenhum doente E você vai olhando pra tudo queimado Peguei os itens todos Eu tô cheio de cap Hehehehe Me dá uma aí Me dá uma Z-Fox Me dá uma Z-Fox Z-Fox, me dá cap, mano Eu só tenho mais uma Eu também Pô, tirar a música já tá chato, mano Tô atrás desse Doug Ele não para de correr, mano Dá até raiva Nossa, voou Ô, Mr. Cooper tá de alta, é isso mesmo? Caco, 10 coração, nem regenera GG, nem regenera, nem regenera Falei, falei, o que eu falei? O que eu falei? Que ele não ia regenerar? O que eu falei? Que ele não ia regenerar? Aí, consegui uma botinha Mas não tem um capo ainda Chega aí, cadê o senhor? Eu só tenho Aqui, atrás Só tem mais disso Só tem mais disso Vou jogar 5 pra um e 5 pra outro Ué, mano, pegaram? Ah, mano, se vira aí Eu joguei 5 pra cada um Peguei já, peguei Ah, mano, eu tô 107, mano Eu sei que tá 200, mano Eu acho que os caras tá escondido, né, mano? Ele não tava só com isso Vem aqui na neve, vem aqui na neve Ajuda aqui no deserto Vai na neve No deserto a gente tem água? É, é, é Tem que colocar no fundo? Porra, bugou Aí, GT, vou cober Travei, What? Não, não, velho Os caras de roubar a beleza Ai, meu Deus Quem você tá matando? Nossa, Ze Fox tá construindo traseira pro moleque lá Nós fiz ele voar, Ze Fox te sei Cady Ele tá trocando sete ele não tem certeza não tem comida ou não tem que comer quieto o cara que desloga em pvp é isso mesmo caralho tem raque a galera do dinheiro a gente não tem que acabar com o tipo de pelo agora a nossa ideia Eu acho que o GG é gratuito pra nós, hein? Ah, que lindo pro PVP, hein? Também. Esse PVP vai ser treto, os caras tão tudo com vifu. Eu vou com um set usando e um reserva. Ah, o cara vai desvaldar, meu amor. Vagabundo. Ai, Jesus. Olha aquele carnaval ali, mano. Certei. Não jogou não, vai, 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 vai. Carnaval underline players. Vai, Kamek. Tô tentando, o cara não vai pra trás, ele não toma hit. Nossa, eu dei 3 sentinelli seguidos, tava olhando no ar. Ah, comei só aquela merda de teleporte no God cancelado. Teletubbies. 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 Olha o outro aqui bugado, vou matar ele pra pegar aqui, ó. Oh, pirulito. Quem matou? No lixo, hein? Que isso, cara? Que nem matou, não. Que isso, cara? Que ele nem matou, não? pena que a caixa quebrou nada a ver o dono atleta até de costas ele foi rodando em volta do cara ou de foto também disse que eu não sei o que é o que é o que é a cumprida o tempo porra ela se vende o arco grudento né parça tem um vídeo do caneca e hashtag tira com o grudento, eu fiquei grudando ele sem parar no vídeo 50 contra 1 era da rwd eu fiquei prendendo o caralho e os caras gringando travou mano eu fui eu fui com eu fui com sete e com quatro que é para como que eu voltei eu fui com sete e voltei com capacete em que três e um peito p4 eu voltei com quatro cabeças no inventário ah caiu uma no chão agora caiu duas quer dizer só da x9 na minha só 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 droga joguei as duas cabeças fora tá com ele vai no fundo acho que a hora dele e essa p e não tem nada eu matei dois agora vc eu foquei eu estou dizendo tudo o tio chico chico salve galera aqui é o canique vim passar aqui no final do vídeo pra falar que se esse vídeo aqui do gladiador pegar 70 likes mano eu vou deixar a textura na descrição do vídeo aí então se vocês querem a textura mesmo vocês ficam me pedindo deixa like entendeu só isso mesmo é nóis valeu vamos chegar a 600 bem os cara cobra e tio cadê o disco com os rap eu tento explicar que o bagulho é mais que o estúdio da rec minhas rimas tão na rua por enquanto é o seguinte se não chegou até você é porque não é pra você seu ouvinte curto as produtos a caseira não as de qualquer jeito não sei porque assim